Que horror! Alguém matou o bebê Hulk usando uma furadeira aqui no GTA V E foi algum desses suspeitos que estão por aqui E a nossa missão de hoje é descobrir quem foi Então já vai deixando o seu joinha E pra começar, eu acho que foi você, Pennywise O palhaço dançarino Não, não fui eu Então é melhor você se explicar, Pennywise Porque o bebê Hulk foi dessa pra uma melhor E agora a família do Hulk inteira tá morta A última vez que eu vi o bebê Hulk, eu estava na praia Ele, ele estava andando de quadriciclo É, é, é Esse é o meu novo quadriciclo, boladão Eu amo esse quadriciclo, ele é legalzão Ah, olá Você quer flutuar também, bebê Hulk? É, é, ah, ah Flutuar? Ah, sai fora, cara Eu tô com meu quadriciclo super boladão, seu otário Ah, é uma pena que eu não ligo pro seu quadriciclo Ah, ah, ah Toma Tchau, seu idiota Tranquilo, eu roubei o quadriciclo Mal sabe aquele palhaço puro que eu botei um explosivo no quadriciclo Ah, 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 ah Não, 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 não Ah, 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 ah Eu explodi o quadriciclo junto com o Pennywise E agora é melhor eu fugir daqui Ah, 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 ah Esse bebê Hulk era muito elevado. E você, muito fraco, Pennywise. Cala sua boca antes que eu te ponha pra contuar também. Vai contuar também. Vai contuar também. Tá beleza? Desculpa. Tá, mas se não foi o Pennywise, quem pode ter sido? Ele era o meu melhor amigo. Eu não acredito. Eu não acredito que ele morreu. Ah, gente. Tadinho do bebê aranha. Ele tá chorando porque o amigo dele morreu. Bando de otários. Quem matou esse bebê deve ter sido um cara muito esperto e inteligente. Galera, agora que eu tô pensando, isso é super traumatizante. Pra que fazer isso com o bebê, mano? Isso é coisa de maluco, velho. Isso não é nem um pouco normal. É muito cringe, é muito... Nossa, velho. Que bagulho sinistro. Papo reto. E você aí, Sonic X, que tá falando pra dedéu e tá cheio de sangue. Eu acho que foi você que matou o bebê. Ah, foi, cara. Não fui eu, não. Fica tranquilo. Foi você, sim. Por que você tá cheio de sangue? É lógico que foi você. Relaxa, maluco. Eu nunca faria isso pro bebêzinho. Eu sou vilão, mas não sou tão mal assim, tá ligado? Ah, então explica essa história direitinho pra mim, vai. Olha só. Eu tava abastecendo o meu carro no posto de gasolina. Ah, legal. Vou abastecendo o meu carro nesse posto de gasolina tranquilão, moleque. Para aqui. Fica aqui de boa abastecendo o meu carro novo. Esse carro custou todas as minhas finanças pra eu comprá-lo. Ah, pera aí. Aquele ali é o Sonic.exe? Eu não acredito. Eu não posso deixar um vilão ter um carro desse. Eu vou explodir esse posto para salvar a cidade desse vilão e o meu pai vai ficar orgulhoso. Toma essa, seu... Droga, eu errei. Toma essa, seu infeliz. Ah, perfeito, Sonic. Agora é melhor eu sair daqui antes que ele me bata. Me quebrei. Maldita criança, filha da... Ei, ei, ei. Olha a boca, olha a boca. Não vai falar palavrão aqui não, rapaz. Olha só. O que que é isso? Então esse bebezinho tava mais atiçado do que eu pensava. Fazendo esse bando de bombeira com as pessoas. Achei coisa deselegante. Tá bom, Sonic. Não foi você, então. Não foi o Sonic, não foi o Pennywise, não foi o Bebê-Aranha porque ele tava chorando. Então, mano, quem matou a porcaria do bebê é o Hulk. Se você quer me ajudar, tipo, aí comenta aqui embaixo, mano. Porque você comentando, você vai me ajudar nessa investigação. Ai, meu Deus. Calma, cara. Isso nem é tão importante assim. É só um bebê. Que saco. Peraí, Arlequina. Você sempre odiou crianças. Eu não sei por que eu não desconfiei de você antes. Você disse que nunca quer ter filhos. E você também fala que crianças são irritantes e choram muito. Então, eu tenho certeza. Foi ela, mano. É claro que foi a Arlequina. Ai, que nojo. Você tá achando que eu vou encostar numa criança? Eu tenho nojo dessa espécie pequena e nojenta de gente. Eu nunca encostaria numa criança. Ainda mais nessa verde aí. É, 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 é sério, Arlequina. Mas, peraí. Eu acho que você tava em contato com esse bebê Hulk, sim. Porque o papai dele tinha me dito que você seria a nova babá e que levaria ele pro parque de diversões. Ai, que saco. Tá bom, eu vou te explicar o que aconteceu. Na verdade, a gente tava lá no parque de diversões. Eu e ele. Bebê Hulk, a tia vai ali rapidinho encontrar o meu amizinho. Enquanto isso, você pode brincar nos brinquedos, tá bom? Você vai me deixar sozinho aqui, tia? Eu tenho um ano de idade. Eu acho que era pra você ficar comigo. Ai, sai fora. Que nojo. Eu tenho criança. Ai, eu vou encontrar o meu namorado. Ai, eu tenho criança. Ai, nossa. Eu levei um chute. Aquela Arlequina é uma maluca. É melhor eu ficar sozinho aqui e ir no brinquedo sozinho. Não vai ter jeito. Ou melhor, esse brinquedo é muito sem graça. Eu acho que eu posso trollar a tia Arlequina. Isso vai ser muito mais divertido. Ela está esperando o namorado dela bem ali nesse beco. Eu acho que eu vou tacar uma bazuca nela e dar um susto na véia. Ai, que droga. Cadê o Coringa? Ele falou que ia me encontrar aqui nesse beco e ele não chegou. Ai, que errado. Vou ter que ficar aqui esperando. Eu odeio esperar. Tomara que aquela criança não me enche o saco. Ai, relaxa, tia. Eu não vou encher teu saco não, sua perua. Tchau, idiota. Liberdade. Liberdade. Nem me fale. Foi um horror. Essa criança me tacou uma bazuca e meu namorado terminou comigo. Ah, tá bom. Então não foi Arlequina. Mas velho, tá ficando muito difícil descobrir quem é que fez isso com o bebê Hulk. Tadinho, mano. Isso aqui tá tenebroso, essa furadeira. Talvez tenha sido algum pedreiro. Ou sei lá, alguém que conserta alguma coisa. Ou faz alguma... Ei, fui eu. Peraí. Bebê Pennywise? Foi você que matou o bebê Hulk. Exatamente. Eu matei ele. Por que que você fez isso, seu pirralho? Eu odeio o bebê Hulk. Ele se achava o mais legal da escola. Ele roubava minha merenda todos os dias. E mandava fazer a dedicação pra ele. Mas pra que que você foi matar ele? Era só falar com a diretora da escola. Eu se cheguei com raiva. E agora eu vou ser um super vilão igual, papai. Eita, Preola. Sujou, moleque. Corre, corre, corre. Mano, como é que eu vou derrotar esse bicho enorme? Fique tranquilo. Eu vou derrotá-lo. GG, tropa. Fomos salvos pelo Homem de Ferro Superior. E eu espero que vocês tenham se divertido com essa investigação de hoje. Se você quiser mais vídeos desse estilo aqui, comenta e deixe seu joinha. E se você for novo, se inscreve no canal. E não esqueça também que tá aparecendo um vídeo muito legal aqui na tela agora. Onde a gente descobre quem matou a mãe desse bebê Hulk aí, que ela também morreu. Então se você quiser descobrir, é só você clicar nesse vídeo aqui que tá aparecendo na tela. Um beijo no queijo e até a próxima. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.